E os petistas que simplesmente se ferraram? É isso mesmo. Ferro no PT. Polícia Federal conclui inquérito e não indicia Nicolas Ferreira por ter chamado Lula daquilo que ele é. Ladrão. Para a Polícia Federal não cabe indiciamento por se tratar de crime de menor potencial ofensivo. Eu queria muito que você desse o seu like nesta matéria e que você compartilhasse. É muito importante. Se você não é inscrito no canal, ativa aí o sininho das notificações e vamos juntos porque o Brasil está amíngua com essa cambada no poder. E nós, aqui da internet, nós somos a única voz ainda remanescente nesse deserto de coerência. Porque onde já se viu? Só me faltava essa. A Polícia Federal indiciar um homem honesto, um camarada que tem um caráter ilibado, que é o caso do Nicolas Ferreira, para poder agradar a vaidade de um ex-presidiário. A revista Oeste traz e eu compartilho com você a informação. É muito importante que você acompanhe junto comigo que a Polícia Federal concluiu que Nicolas Ferreira do PR do poderoso Estado de Minas Gerais cometeu injúria ao chamar o presidente Cachaça de ladrão, mas decidiu não indiciá-lo devido ao menor potencial ofensivo de crime. Ou seja, fez um agradozinho no chefe. Afinal de contas, a Polícia Federal hoje, infelizmente, aqui nesse país, todos nós sabemos que ela age de maneira política, isso não é novidade para ninguém. Houve uma tentativa, sim, de incriminar o Nicolas Ferreira por base de intimidação. Queriam usar, talvez, um indiciamento da Polícia Federal, esse documento e essa propaganda, para tentar intimidar as demais pessoas de dizer aquilo que, de fato, o Brasil viveu alguns tempos atrás, sendo testemunha do que aconteceu nessa nação. Ou seja, o único presidente deste país preso, acusado por uma infinidade de crimes. Inclusive, julgado e condenado em três instâncias e pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que confirmou que ele foi preso porque ele roubou. Participou do maior esquema de corrupção da história desse país. Então, seria muito feio da parte da Polícia Federal esse indiciamento e colocaria de vez uma pecha na PF de uma instituição que age politicamente para poder blindar o presidente da República. A declaração do parlamentar foi durante um evento da Organização das Nações Unidas na cúpula de um evento internacional, onde Nicolás Ferreira se referiu ao presidente como um ladrão que deveria estar na prisão. No processo, o deputado confirmou a fala, mas disse que não tinha intenção de ofender Lula, apenas de confirmar os fatos. Em abril, o ministro da Poderosa Corte Brasileira, o ministro Luiz Fux, determinou a abertura de um inquérito para investigar, então, a declaração do deputado atendendo o pedido da Polícia Federal, endossado pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. Agora, no relatório final do inquérito, a Polícia Federal expressou o entendimento jurídico de que a conduta do deputado, nesse caso, não está protegida pela imunidade constitucional e que, por ter sido divulgada nas redes sociais, há um aumento da pena prevista no Código Penal. Ou seja, sim, meus amigos, o Nicolás corria, inclusive, um sério risco de ser preso e ter seu mandato cassado por falar e contextualizar o fato, não é? Por se tratar de um crime de menor potencial ofensivo, de baixo, de um crime ofensivo, deixo de indiciar e encerra-se os trabalhos da Polícia Federal, remetendo-se os presidentes altos para a prisão e também demais providências que se entendam pertinentes, permanecendo este órgão, a Polícia Federal, à disposição para eventuais outras diligências que sejam imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, afirmou a corporação no relatório, segundo noticiou o portal Metrópolis. Ou seja, a Polícia Federal, que pelo menos demonstrou inteligência, neste momento, demonstrou imparcialidade, demonstrou que não se move debaixo de uma politicalha canalha neste país, agiu como deveria ter agido, mas meio que fez uma ameaçazinha. Deixou uma carta aberta, mandando para o presidente da república que, caso o presidente entenda ou qualquer pessoa ligada ao governo entenda que deve-se fazer qualquer outro tipo de investigação, tipo de investida, a Polícia Federal está à disposição. Ou seja, meio que ameaçando o parlamentar e deixando claro que sim, gente, a PF age como um verdadeiro pitbull desse governo. A polícia é federal. Ela não é uma polícia do PT, não é uma polícia do governo, não é uma polícia do presidente da república. É uma polícia bancada por impostos dos trabalhadores e que deve cumprir a lei. E que não deve proteger só o presidente da república, mas deve proteger a nação brasileira. Deve se colocar à disposição da nação brasileira. O Nicolas foi muito homem. O Nicolas foi homem. E ele falou, eu não retiro o que eu disse. E se esse processo for adiante, eu vou explicar o porquê no processo que eu chamei ele de larápio, não é verdade? Por que eu chamei ele de ladrão? Vocês vão saber o porquê. E ia ficar muito feio para a Polícia Federal diante do mundo que já tem, esse país já tem, uma Suprema Corte queimada diante do mundo. Queimada. A Suprema Corte brasileira é queimada diante do mundo. Ponto. A imprensa brasileira é queimada diante do mundo. Ponto. O Brasil é conhecido como o país do carnaval, do futebol fracassado. Futebol fracassado. Nós não estamos com essa bola toda, não. O país do carnaval, dessa promiscuidade safada do carnaval. E o Brasil não é só isso. É conhecido como o país do futebol fracassado. É conhecido como o país da baderna. É conhecido como o país dos políticos corruptos. É conhecido como o país de uma Suprema Corte parcial e militante, politicamente falando. E a Polícia Federal falou, será que nós vamos entrar nesse time também? Para cravar para a história que nós nos submetemos a um partido político nesta nação? Acho que não, né? Então, foi um pouco coerente. Eu não vou nem falar do ministro Luiz Fux, que determinou a abertura desse inquérito, porque todos nós sabemos que sim, a corte está à disposição do PT. Basta um papelzinho, basta um guardanapo, um papel de pão, que qualquer parte de eco puxadinho de esquerda do PT manda para o Supremo, o Supremo rapidinho já assona a PGE, já assona a Federal, assona todo mundo aí para poder sair em defesa do Larópio. Esse é o país aí que nós estamos vivendo. Eu quero muito que você deixe o seu like, comente e compartilhe, ativando aí o sininho das notificações. É extremamente importante sua participação aqui comigo. Legenda Adriana Zanotto